Relativamente à ciclovia da Avenida de Berna, que já aqui foi muito falada, e remetendo em especial para a intervenção da Beatriz Pereira, que agradeço, o livro não pode deixar de fazer uma intervenção mais detalhada e dedicar algum tempo ao assunto. É que recebemos hoje, antes do almoço, finalmente, a resposta ao nosso pedido de informação com quase dois meses sobre a proposta de alteração da ciclovia. Resposta que agradecemos, sem deixar de assinalar o atraso de mais de um mês na resposta e o fato de só ter chegado horas antes desta reunião. Relativamente à ciclovia que ainda existe, é útil estar ciente dos seus dados e apresentá-los para poder discutir. A ciclovia da Avenida de Berna, atualmente, é o caminho mais curto e direto entre o novo Jardim da Praça de Espanha e a rede de ciclovias do Eixo Central. Desde a sua instalação, em 2021, a utilização da ciclovia da Avenida de Berna mais do que quadruplicou, passando de uma média a sete dias de passagens diárias de 157 para uma média de 521 passagens diárias por dia na semana passada, tendo o pico de passagens de ciclistas batido o seu recorde a 19 de abril de 2023, com 651 passagens no só dia. Relativamente ao transporte público, na apresentação pública da ciclovia hoje existente, a autarquia lembrou também que a zona da Avenida de Berna tem forte disponibilidade de transporte público, sendo atravessada por 18 autocarros em média por hora. Na altura, esta foi a principal razão para a retirada do estacionamento da Avenida, não comprometer e melhorar a eficiência do transporte público. A petição, Avenida de Berna, intervenção a pensar nas pessoas, pela manutenção e melhoria da ciclovia, bem como pela melhoria do espaço público da Avenida na sua globalidade, pede mais espaço para peões, mais segurança rodoviária e uma estrutura mais adequada para a mobilidade suave. Foi lançada há apenas 12 dias, recolheu 400 assinaturas online em papel, quase o dobro do que a petição contra a instalação da ciclovia recolhida em 2021, na qual se baseia a Junta de Freguesia para fazer esta alteração cuja proposta hoje nos chegou. A proposta deste Executivo para a Avenida de Berna remove 1 km e 200 m de ciclovias unidirecionais e altera 450 m de ciclovia unidirecional para bidirecional para acrescentar apenas 150 m de ciclovia bidirecional antes inexistente. Ou seja, é fazer as contas, como dizia António Guterres, não era? Mas agora não me vou enganar. O saldo será negativo em mais de um quilómetro. Em vez de expandir a rede ciclável, este Executivo propõe-se a destruí-la aos poucos. No resto do novo percurso alternativo, as bicicletas passarão a ser obrigadas a seguir no meio dos carros por mais de 550 m, por vias de 30 mais bici já hoje existentes, aumentando a conflitualidade e o perigo para todos os utilizadores de bicicleta, contrariando o que a nova proposta diz seriam os seus objetivos. Lembramos que existe, neste momento, uma linha de comboios de bicicletas que leva dezenas de crianças e pais ao Colégio Pestalozzi todas as terças-feiras. Crianças que hoje seguem de forma segura, fazendo toda a ciclovia da Avenida de Berna e que com esta proposta são enviadas pela própria Câmara para o meio dos carros. E além disso, é um facto que o estudo que suporta esta proposta que recebemos agora tem duas páginas e meia e a proposta tem aspectos impossíveis no domínio da física, por exemplo. No despacho que hoje nos foi enviado é dito que o atual percurso segredo é exíguo e que não está de acordo com as boas práticas. Mas, por exemplo, a nova proposta, o espaço considerado hoje exíguo entre o lagro, a Azeredo, Perdigão e a Marquês de Tomar, para uma faixa ciclável, passa magicamente a uma faixa bidirecional sem retirar faixas de circulação automóvel e, no lado onde a ciclovia é retirada, será reposto o estacionamento comprometendo seriamente a eficiência e pontualidade dos autocarros, os tais que passam à taxa 18 por hora. E acabamos de ouvir nesta reunião que haverá 108 novos lugares de estacionamento numa avenida em que a taxa de ocupação dos parques de estacionamento que a rodeavam era inferior a 50% em 2019 e que desconhecemos hoje, pois não nos foram facultados os dados. Por tudo isto, gastar 327.680 euros mais IVA para concretizar uma proposta com estes erros graves e pior do que a solução que hoje temos. Parece ao livro um despesismo do horário público pouco consentâneo para alguém com o pulo das finanças que o Sr. Vice-Presidente acumula. E ainda sobre este assunto, reiteramos aqui as muitas perguntas do nosso pedido de informação que ficaram por responder e assim continuam, mesmo depois de vários munícipes falarem deste tema. Está prevista a consulta prévia dos cidadãos, de mais de 500 utilizadores diários desta ciclovia, bem como das associações de sociedade civil relacionadas com a mobilidade ativa e com a bicicleta. Vai haver uma apresentação e debate público sobre estas alterações, onde está a sua implementação. Qual é a data prevista para o início dos trabalhos? Quais as conclusões da auditoria às ciclovias em curso? Especificamente nesta ciclovia, não seria prudente agora dar por esse resultado? A segurança das vias 30 mais bici também vai ser avaliada no âmbito da auditoria em curso? E esta nova proposta também vai ser auditada, vai ser avaliada? Não sabemos. Relativamente às intervenções dos munícipes de Gabriel Oliveira e Luís Miranda de Campolide, que trouxeram muitos assuntos que merecem a nossa melhor atenção, há um em especial. A Avenida de Ceuta, o seu excesso de carros, a falta de condições de acessibilidade dos peões, de atravessamento de seguros e mais paragens de autocarro. O livro apresentou, na reunião pública de dezembro de 2021, há quase um ano e meio, uma proposta que endereçava todos estes problemas com um corredor ciclável e transporte público segregado até Alcântara, mais condições de acessibilidade pedonal, mais atravessamentos seguros da avenida, baseado num estudo que fizemos. Esta proposta concreta foi aprovada em reunião de Câmara por unanimidade. Mas até hoje nada aconteceu. A Avenida de Ceuta e a ciclovia da Avenida de Berna são dois exemplos acabados da forma de atuar deste Executivo, sem pôr em prática propostas aprovadas por todos, mas das quais não gostam, e com simulações de consultas públicas sobre assuntos que escolhem, mas sem realmente ouvir os munícipes sobre aquilo que estes precisam na sua vida na cidade. Obrigada.